Gente, mais uma vez aqui pra uma receita e hoje nós vamos fazer uma receita de pudim de tomate. Pudim de tomate mesmo! Olha só, gente, vocês sabem que o tomate é muito bom, muito bom pra saúde e é saudável, claro, né? Então essa receita, ela não é difícil de fazer, é fácil, e vão esses ingredientes aqui. Eu peguei quatro tomates, tirei a semente, a pele, tá bom, e aqui vão seis ovos, duas caixas de leite condensado e duas xícaras de leite. E depois nós vamos ter uma xícara de açúcar que é pra fazer a calda. Então só são esses ingredientes aqui, entendeu? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos passar todos esses ingredientes aqui, batendo no liquidificador. Olha só, muito fácil mesmo! Bom, gente, eu esqueci de dizer, né, meu forno já está ali pré-aquecendo, pra depois eu já colocar o nosso pudim. Olha, aqui está a minha forma, né, caramelizada, olha, e eu esqueci, foi de mostrar, batendo no liquidificador. Mas, vocês sabem como é, eu botei todos os ingredientes, né, os quatro tomates, seis ovos, os dois creme de leite, né, as duas caixas de leite, as duas xícaras de leite, e bate tudo assim por cinco minutos. Pronto, é só isso. Então, aqui, já caramelizei minha, minha, e vamos, minha taxa, meu negócio, e vamos colocar o nosso, olha, o nosso creme que foi batido. Olha só, já coloquei tudo, né, toda a massa. Vou colocar no papel alumínio, né, pra combinar mais rápido. E o couro já está lá pré-aquecendo, né. E aí, eu vou colocar na forma, que eu vou suportar dentro desse processo, eu já mornei uma água, eu coloco na forma, né, cozinha lá pra em marinha, e pingo, assim, um pouco de vinagre, pra não deixar a forma ficar preta. E aí, deixa eu dar pra uns quarenta e cinco, cinquenta, conforme o forno, né, até lá. Gente, aí está o nosso pudim de tomate. Olha isso, que belezura ficou o nosso pudim de tomate. Olha, gente, essa maravilha. Tá bem firme, certo? Está aí o nosso pudim de tomate, e nós vamos experimentar. Nós vamos experimentar. Olha só. Olha a consistência. Saiu mesmo. Uma belezura. Olha isso. Uau. Vamos partir bem. Aqui pra vocês. Observarem. Olha. Pra tirar. Bem certinho. Olha isso. Olha isso. Gente, olha só. Como saiu bem firme, bem consistente. Olha. Nossa. Olha, gente. Gente, mais uma gostosura dessa. Hum. Olha. Gente, pensa numa gostosura. Eita. Hum. Hum. Olha. Consistente mesmo. Gostoso. Pensa numa gostosura. Esse pudim de tomate. Deliciosamente gostoso. Agora, olha isso. Olha essa delícia. Gente, façam que vocês vão amar. Essa delícia de pudim de tomate. Eu achei muito bonito. Né? A consistência dele, tá? Olha. Meu tomate. Ó. Ó. Tá vendo? Quero mostrar pra vocês. Bem consistente mesmo. Tá vendo? Bom, bom, bom. Eu vou botar mais na geladeira. Eu botei um pouco pra gelar. Certo? Eu vou botar mais na geladeira pra ficar bem geladinho. Porque eu gosto bem geladinho. Então, gente, está aí o nosso pudim de tomate. Né? Essa belezura. E muito gostoso. Vocês podem fazer. Porque vocês não vão se arrepender. Muito gostoso mesmo. E quero dizer pra vocês. Que não é tão difícil de fazer. Fácil como vocês viram, né? Com esses ingredientes. E aí, só bate no liquidificador. E pronto. E botei. Né? No forno. Então, foi só isso que aconteceu. Muito fácil de fazer. Está aí o nosso pudim de tomate. Agora, pensando em uma delícia. É isso mesmo. Isso aqui. Hum. Hum. Ó. Ó. A consistência. Bom demais. Hum. 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 Então, gente. Ó. Muito obrigado por vocês assistirem. Não errar até o final. Deus abençoe. Todos vocês. É isso. Uh. Olha a consistência. Muito bonito. Hum. Olha. Muito bonito mesmo. Nosso pudim de tomate. Viu? Adorei. Está aí. Delícia. Olha só. Está vendo? A consistência dele. Saiu ótimo mesmo. E simplesmente delicioso. Olha isso. Lindo, lindo, lindo. O nosso pudim de tomate. Olha.